O compromisso. Senhoras e senhores, devo aqui uma palavra de sincero agradecimento a todos aqueles que nos acompanharam nesses anos de grande sacrifício, em especial aos servidores públicos e a nossa equipe de governo que souberam entender as limitações de cada hora e o tamanho do desafio. Devo ainda um gesto de reconhecimento às instituições do nosso Estado que foram parceiras fundamentais da nossa gestão e continuarão exercendo este importante papel no nosso novo mandato porque permanece em mim na balada a crença de que ninguém faz nada sozinho e precisamos avançar muito mais. Quero também fazer uma homenagem afetiva à minha família, minha mãe, Dona Azumira, minha esposa Fátima, meus filhos, meus netos, meus irmãos e a toda a nossa família porque foram eles, sem dúvida, os que mais sofreram nesse período com os ataques despropositados e a campanha suja e as injustiças cometidas contra mim. Como disse durante todo o processo eleitoral, tenho convicção de que ao final a justiça vai ser feita e a verdade prevalecerá a mentira, como aliás aconteceu recentemente com o arquivamento de uma das mais rumorosas denúncias contra o nosso governo. Outras, tenho certeza, terão o mesmo destino. Fiz questão no cenário do embate eleitoral de manter em pé uma campanha limpa e honrada e respondi cada agressão sofrida com propostas e novas ideias para superar os grandes desafios de Mato Grosso do Sul. Assim, fiz em respeito rigoroso as normas e a legislação e especialmente ao eleitor cidadão que tem nos cobrado compostura e decência no âmbito da vida pública. Quero, por último, me dirigir à população de Mato Grosso do Sul. Reitero aqui neste ato solene de diplomação cada um dos compromissos que assumir com o nosso povo. Vamos continuar enfrentando cada problema com coragem, tomar as decisões sempre com os pés na realidade e, baseados na realidade, falar sempre a verdade. Nosso governo continuará agindo com equilíbrio e austeridade, princípios fundamentais para cuidar bem de cada centavo do dinheiro público. E buscando de forma obsessiva o lastro que justifica a própria existência do Estado, a eficiência e a qualidade dos serviços públicos, a equidade para reduzir a desigualdade e resultados transformadores com máxima transparência, Se cumprimos nesses anos de crise 77% de todos os compromissos que assumimos na eleição passada, minha esperança é que em um outro momento econômico e político poderemos fazer muito mais. Tenho fé que os anos de grandes dificuldades estão se encerrando. Cumprimento aqui todos os eleitos no pleito deste ano. Aos deputados estaduais, aos deputados e deputadas federais, aos senadores Nelson Tradi e Soraya Tronique, em especial registro as nossas melhores esperanças no mandato do novo presidente da República, Jair Bolsonaro, que também se inicia. Acredito que com ele o Brasil terá a oportunidade de virar esta página triste da história e se recuperar do atraso imposto pela crise. Voltamos ao trabalho com ânimo redobrado. Temos muito a fazer. Contem com esse governador sempre que estiver em jogo os direitos da cidadania e as causas maiores do nosso Estado. Vamos em frente com coragem, responsabilidade, e que Deus nos abençoe. Um grande abraço a todos.